Navegando eu vou Navegando eu vou De Valença, Salvador De Valença, Salvador Pelo mar, o seu olhar Vai te guiar Pela estrela Iemanjá A constelação Admirar Da ponta da vara de pesca A noite vem desanuviar Da ponta da vara de pesca A noite vem desanuviar Navegando eu vou Navegando eu vou Navegando eu vou Bússola Pra guiar Pesca Pescador Chora Chora Pelo 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 Jiva Linsa Salva Jiva Linsa Salva Jiva Linsa Salva